Mata-te cois Vou salvar bala Acho que te dava 50 Agora dá 48 Desperda-te E para onde é que vamos? Diz Oh, que que era essa só caixa aqui Não tenho balas? Não tenho balas? Morreu para um bloco, mentira E a Maria ainda está viva? É sério que vocês vão focar meu meio no meio? Claro Estou na cidade Estou na cidade Temos que ir lá Isto é um bot que está a fazer com um bot E agora o bot está a curar o mig Oh Miguel O que estás aí desse lado? Eu estava aí por Eu marquei na cidade Ele marcou, eu vi Já estou aí E ele disse que eu tinha que ir ali Já estou aí Para ganhar 40 kills Olha a quantidade de vida aí que tens Valeu a pena? Nunca tinha entrado ali Não sei se não era preciso Se não vai nada tipo O que eles disseram? Pode, pode, anda susto como eu Claro Olha aqui Teste de saltar duas vezes Vai para a barca esta merda Vai para a esquerda Vai para a esquerda Eu vou chegar na tua direita E aí E aí E aí E aí Olha, eu acho que ele matou meu Eu acho que ele está na área Atrás Eu acho que ele matou Eu acho que ele matou Eu acho que ele matou A gente vinga tal vez Não pense que ele matou cada vez Lá por ser em tryhard Tryhard mas o Ricardo de ouvido é que tiram É Apanha o cartão ao menos Espera Vou primeiro apanhar o cartão Depois Vamos salvar a bala E aí se mudará a arma Não, estava a ver se dava Porque é para ver um dia que faça falta Se posso fazer isso não Tu és muito longe de nós Mais um tryhard Eu estou com a mesma sorte Então O primeiro até foi Os ouvejam Não Mas estes são mais baixados do que os outros não são Tá me a dar a entender isto? Não Tarei Espera 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 Isso realmente pode ser cada um porquê. Maria, podes te curar, Maria, tu és a sua. Se tiveres uma E.K., te cura. Esta foi a pior arma que eles fizeram para ir. O Uru Pinder tem vindo aqui. O Uru Pinder tem vindo. Contraste. Onde é que abre? Pegue. Pegue. Tem aqui mais, não. Onde é que abre? Onde é que abre? Não tem mais o que? Tinha visto. Está aqui. Pronto, já estás melhor agora. Não tem! Pai, peguei isto. Coração. É isso. Pode ser que já mataste, Maria? Mataste um? Vamos lá para a frente, parte isto, parte isto, parte isto. O melhor que encontrei, olhe a mim, precisar do material dele. Olha isto ali já. Ok, google, turn on, leaving room light. E ele meteu aquilo para inglês. Olha, olha aqui, gente, peraí. Um ataque de ouro. What? Estes acertam, estes? Ele vai um tiro de chato de 150 a ver um bot. Olha, este é um f***. É isto só vai, João. Maria, onde é que estás? Sério? Tem escuras? Eu estou morto. Não, tem escuras, não estou a inventar. Não, nada. Já anda aí, cara, com a Sniper. Tens que me curar logo que eu estou a 12. Se der. Já não deve dar, já deve morrer. Apanha o cartão. Acho que vai ser mesmo ao certo. Os números estão iguais. Oh, meu Deus. Boa galera. Apanha o cartão. Não, não leve mais aquela shot. A de fogo, as iguais. Sim. Mataste esse? Sim. Sim. Estava aqui, eu não mataste? Não estou na hora para matar? O que é que precisas? Não precisa de cura, nem nada. Não precisa, não precisa. Então bebe. Mas tem que escrever, olha a tua vida. Olha a tua vida. Olha a tua vida. Olha, a seguir vou tentar bater o record de kills. Eu já tenho 12. Também eu? O meu record é 25. Eu ia morrer por aqui. Estás com 50, Miguel? 10. A Maria tem uma, não é? O baixo. A Maria tem uma. A Maria tem uma. O baixo. O baixo. A Maria tem uma. For outra. Veja 22. 15. 15. Falta uma só. Não. Oi! Quem é que o matou? Fui eu. Hã? Fazia que tivesse morrido na Storm, o cara não ouvi-te. Não estava. GG! GG! Olha, agora eu vou tentar bater o meu recorde de kills. Olha, mas cai no meio então, Alex. Era só povo lá no meio à nossa volta. Só povo! Olha, cada um pode ir para onde quiser. Agora eu vou morrer. Agora eu vou mostrar a todos.